Os deputados Mauro Savi e Silvano Amaral usaram a tribuna para cobrar os repasses do Estado para o Hospital Regional de Sinop, Norte do Estado de Mato Grosso, considerado referência para aquela região. Valdir Barranco, Allan Kardec e Zeca Viana cobraram do Executivo Estadual os repasses referentes aos atendimentos da saúde básica para todo o Estado de Mato Grosso. O deputado Zeca Viana apresentou um requerimento na tribuna cobrando repasses para as unidades de saúde do município de Água Boa. Segundo o parlamentar, faltam UTIs para a população. A Água Boa está localizada no Vale do Araguaia. Eu apresentei esse requerimento pedindo a urgência e a necessidade desses repasses. Estão com seis meses de atraso, é um hospital regional, do qual o governador na época da campanha fez enormes compromissos lá de UTIs, etc, etc, e não cumpriu nada. E agora deixando o hospital ficar na míngua com a falta de recursos também. Então eu simplesmente fiz essa cobrança para ele e serve para todos os municípios também, como o Sinop foi dois deputados também que cobrou a necessidade dos repasses, num hospital fecha. E está nessa forma, está o caos. O nosso Estado está o caos se nós não tomar um rumo para botar esse Estado nos trilhos. Eu não sei o que vai acontecer até o final do ano.